Fala aí pessoal do canal Chaveiro Abel. Vamos curtir uma pesca agora? Vamos aí no dia de semana, né? Vamos dar uma pescada. Sofia, é o primeiro dia da Sofia que ela vai pescar. Primeira vez que ela está indo pescar. Vamos pescar aqui perto mesmo. Estou gravando esse vídeo aí. Vamos pescar aqui próximo de fazenda mil grande aqui. Mas ninguém é profissional aqui em pesca, principalmente eu. Mas vamos lá curtir uma coisa bem legal. Vou estar gravando mais um vídeo lá. Depois a pesca, pescaria. Hoje é a tarde. Dá uma esparecida na cabeça, né? Diz que se você está nervoso, então você tem que ir pescar. Não estamos nervosos, mas vamos pescar, né? Mas tome cuidado com os tubarões. Tomar cuidado com os tubarões, Sofia. Se tiver algum tubarão lá... Se você ver um tubarão, você esquece a vara e deixa o tubarão correr. E sai correndo, né? Sai correndo. Primeira coisa que você vai fazer... Se você pegar um tubarão, o que você vai fazer? Sai correndo. A mesma coisa que eu vou fazer. Jogar ele de novo na água. Para quê? Para ele viver. Ah, você não quer que ele morra. Você quer que o tubarão morra, tá certo. Eu quero que ele morra assim. Mas daí, se você jogar na água de volta, ele vai viver. Então, por que não chega o tubarão grave e cobre isso? Hã? Eu quero pegar outro tubarão. Mas que tamanho o tubarão que você quer pegar? Eu não vou pegar tubarão. Eu vou pegar peixinho. Ah, você tá falando de tubarão? Todo mundo pensou que você ia... Todo mundo pensou que você ia pescar um tubarão já. Eu não vou pegar um tubarão. Vai pegar um peixinho. É isso aqui. Vai pegar um peixinho? Vai pegar o que, mãe? Vai pegar nada. Vai pegar um resfriado. Bom pescador, pelo menos, sai do rio com resfriado. Né, pessoal? Não se esqueça das bolhas. Tem gente que vai pescar e volta mais estressada do que foi. A mamãe que ela vai até bolhar. O que, minha filha? O que? O que, minha filha? O que? 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 da casa Sofia, que nunca foi na beira do rio pescar, e curte aí, dá uns likes pra gente lá. É só um papai que não me leva até pescar, né pai? Hã? É só você que não leva até pescar. Só, como é que é? Pescar. É só eu que não levo você a pescar? É. Ah tá, tá bom. Nem a mamãe dos mulheres. Então tá bom pessoal, quem gostou do vídeo curte aí, entendeu? Vou fazer um vídeo da Sofia pegando peixe, tá bom pessoal? Um abraço aí, tchau tchau. Chaveira Bel. Pai.